Dias de Bairro Porque o tempo corre vite e não deves adormecer Acontece o que acontecer, a visão não deves perder Avança, vai buscar e nunca pares de sonhar Mesmo que custe percorrer, custe acordar e ao cair Custa abrir os olhos, custe levantar Se a verdade está escondida, sei paciente e procuro dar volta à situação Para tudo há uma cura, procura e valoriza A vida não perdeu senso, ganha forças, acredita, já paguei pelo preço Sou nadando em garrafas e garrafões com coragem para tudo e adquirindo visões Sobre milhões de palavras lançadas contra mim Estou a obter o que queria e o resultado está aqui Dias de Bairro são para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de Bairro, quem entre não aguenta É melhor tomar cuidado porque o bairro lhe rebenta Dias de Bairro são para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de Bairro, quem entre não aguenta É melhor tomar cuidado porque o bairro lhe rebenta Não rebenta-te só com álcool e furo Para quem não tem visão, rebenta-lhe em tudo Mas claro que é possível encontrar uma saída Se na vida tem uma descida, tem de haver uma subida Por isso sobe, sobe, sobe sem olhar para trás Sobe, cada vez mais Sobe, se não queres ficar o tempo todo a lamentar O porquê do não conseguir avançar Se for preciso grita, pede ajuda Não fiques indeciso Fala assim porque analizo Cada queda, cada perda O cansaço de muitos que não chegam ao final à meta Triunfa, cara amigo, foge do perigo Tu que me estás a ouvir Vê que isto faz sentido Decido agora e rejeito a ser um fora de lei Só hoje reparo o quanto me sujei Várias fugas, processos, rusgas e pensos Espancamentos, maus momentos Hoje me sento e paro, reparo Reparo que paro para analisar E vejo que... Dias de Bairro são para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de Bairro, quem entra não aguenta É melhor tomar cuidado porque o bairro lhe rebenta Dias de Bairro são para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de Bairro, quem entra não aguenta É melhor tomar cuidado porque o bairro lhe rebenta No bairro arguidos, no bairro absorvidos No bairro detidos, por não querer andar felizes Faz-se muito no bairro para sobreviver Não sempre de um bolso, tampais bem bem a viver Que quando aperta não há bro, nem amizade Mas sim, eu faço dupla personalidade Que a verdade seja dita para muitos A vida se complica e o people fica Cobiçando o que é do outro Hombre, busca Comparo pouco uso que isso é feio E é uma doença Eu sou contra essa cena, não faz parte da minha crença Meu terreno é outro Avançar e alcançar Juntando a tropa certa e nosso reinado Reinar, tu que fias-te no bairro Toma cuidado Pois ao querer comandar Comanda só o teu lado Se te julgas o filho do bairro Estás enganado Aos verdadeiros herdeiros Tu és um filho adotar O tal assalto vai-se iniciar Tropas sem escolta Façamos isso agora Depois de morto não se volta Façamos isso agora Depois de morto não se volta Façamos isso agora Depois de morto não se volta Dias de bairro São para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de bairro Quem entre não aguenta É melhor tomar cuidado Porque o bairro lhe rebenta Dias de bairro São para ser bem analisados Para amanhã estarmos preparados Dias de bairro Quem entre não aguenta É melhor tomar cuidado Porque o bairro lhe rebenta Alfabeto de gueto Brevemente na street Janeiro Não percam Representa fortemente Muita mensagem para as streets Yep, yep Tch、 tch Tch, tch 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 Tch